E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e estamos de volta aqui com o vídeo de tour pelas suculentas matrizes aqui da minha sogra. Aquele vídeo estava ficando bem longo, então eu resolvi dar uma pausa, senão o celular ia sobrecarregar e acabar cortando no meio da filmagem. Mas então, a gente estava mostrando essas suculentas aqui, vamos dar continuidade então àquele vídeo. E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais um pouco de passeio aqui pelo viveiro. Olha essa daqui é muito linda, hein pessoal? Daqui também a gente não sabe a identificação dela, foi uma das que vieram lá do Cactário Horst, né? Foi, essa veio de lá, até achei que era uma e é outra, ela estava junto acho que no mesmo vaso, não sei quem é. Muito linda. Aqui a gente já falava no outro vídeo sobre essa, né? A Morling Light Monstruosa, é muito bonita, tem um vaso do lado dela lá também, já com cabeça dupla, maior. Muito linda mesmo. Cada uma com a sua beleza própria, né? Essa daqui que estava meio desmanchando, né? É, então, tratando muito isso na nossa região aí, ninguém sabe explicar o que é, ela, do nada ela começa a despencar as folhas e eu acho que eu vou perder esse pé. Já estou tentando fazer mudas, é uma que eu trouxe do Cactário Horst também, não sei a identidade dela, muito linda. É uma espécie de pacifito aí. É, eu creio que seja. Essa daqui que eu acho linda. Nossa, perfeita. Muito show. Também não sei a identidade dela. Aqui algumas goiabinhas, né? Sim, tentando fazer novas matrizes. Essa daqui é a Douglas Hutch. Linda, maravilhosa. Eu acho muito engraçado o jeito que as folhas dela fica tudo. Quando eu comprei de uma amiga aqui também, da Sueli, ela até passou para mim e eu achei que falei, nossa, parece que está doente. Ela, não, é essa espécie. Verdade, ela é assim. Muito legal. Essa daqui parece que é a paniculata, não tenho certeza. Também não sei. Olha aqui essa cetosa. Linda. Com uma haste floral. Já, já abre essas flores dela, fica linda. A Xaviana. A Xaviana em desenvolvimento. Lerda. Sensível ao sol, muito quente. Tem que ter um pouco mais de frescor para ela. Olha aqui uma com... Também saindo haste floral aqui. Essa daqui, haste floral desse Spakifitum, a flor dela é um show. Olha isso. Olha que legal. Por dentro é vermelha, né? Vermelha é bem lourinha. E ela não chega a abrir de tudo, né? Não, aqui é. Isso aqui já está aberto. É assim. Isso, ela fica só assim. Os Spakifitum, elas são quase todas iguais. As florações delas, é tudo desse tipo. Muito lindo, pessoal. Sedum Kraj. Essa daqui é a Xaviana peregrina. Algumas pequenas, tem umas bem grandes por aí. Já com haste floral. Aquelas Green Rose. Isso. Que dá elegância. E aqui tem aquele Spakifitum Fitcaui. Que é aquele dedo que fica grandão, né? Isso, ele fica bem grandão. Esse eu sempre conheço o nome também. Se eu não me engano, é o Fitcaui. Olha que legal. Ele está ficando tudo meio rosado também, por causa do sombrito vermelhado. E essa grandona, bonitona aqui? É, então. Quem é ela, gente? Ela fica toda rosada por baixo. Parece alguma variedade da Glauca, né? Parece. Linda, linda. Olha aqui. Essa aqui também é da mesma? É, é da mesma. E aqui uma diferentinha. Também não sei quem é. Tem um problemão aqui para resolver. Para pôr a ideia de todas elas, vai um longo tempo. Vai meses, hein? Para identificar tudo. Essa também não sei. O Lucas sabe quem é. Não sei. O Truce do Cactarhurst também. Fica linda ela. Eu sei que ela é uma Pachypheton, porque a flor dela é igual. Isso. Lembra muito a Supreme um pouco. O formato da flor. É, lembra. Só que ela é mais achatada, né? O pé dela adulto não está por aqui. Mas é lindo, lindo. E outras. Essa aqui também é da mesma, né? Vou buscar lá para me mostrar. Essa daí, então. Aí, gente. É ela, ó. Olha a flor dela aqui, Lucas. É muito próxima daquela Pachypheton. Ah, é. Com certeza. Só pela flor a gente já dá para ter uma noção. A haste floral dela, que está para abrir, muito linda. Muito show, hein? Ela até está tombando, porque ela está pesada. Está bem trompuda já. Comparando com a mão, para eu ter uma ideia. Ela é muito linda, muito grande. É, está bem grandona mesmo. A gente fez várias mudas, já vendeu. Está em falta. Realmente, um show, hein? Linda. E essa daqui é da mesma também, né? É, é muda dela já. Isso eu estou tentando fazer várias matrizes para não ter o risco de perder. E essa daqui é uma Debe que... Essa aqui é uma Debe que deu várias mudas. Não é monstruosa, não é cristata. Não chega a ser cristata também. Mas é uma que deu muitos filhotes em volta. Tem uma outra que fica com a folha bem comprida, né? Então, não dá para saber quem é. É muita espécie diferente. Olha a belezinha da Anjo. Compacta, com brotos pequenos. Olha que legal. Nossa, está muito linda essa daqui. A Anjo, ela enche, né? Enche. Que é cheio de brotinho. Ela é cheia de dar bebês. Uma Carly, a gente é do lado aqui. Muito bonitona também, com duas cabeças. Está muito linda. Mas aqui também está cheio. Não sei também a ideia dela. É a mesma dessa. Isso. Vamos ver esse pessoal aí que está assistindo, né? Tem gente aí que conhece mais que a gente. A maior parte do povo aí sabe mais que eu. Os clientes chegam aqui e falam o nome. Quem é colecionador mesmo, né? Ele chega e fala. Se eu não salvar na hora, por exemplo, essa. Depois a gente esquece. É, não sei quem é, é linda, mas não sei a ideia dela também. Olha isso. É muita planta para a gente gravar o nome de tudo. E se não anota na hora, depois... Tem que escrever, senão vai embora. As que é mais comum que a gente tem já no cultivo, né? Que trabalha, isso grava na cabeça. Agora as outras. Olha ela aqui de novo, a mesma dali. Só que essa virou uma haste floral, ao invés de virar. Olha embaixo. Olha que legal. Só que agora ela está tirando muda no tronco. É a mesma dessa verdinha. Sim. Olha aqui embaixo, Lucas. Filma bem aqui. Olha lá o que ela está fazendo. Dando muda no tronco, debaixo da terra para cima. Olha que legal. Ela tombou e daí brotou. Nossa, muito legal. Agora essa daqui é aquela Graptoveria alberti bens, se não me engano. Também fica com uma coloração bem diferente. Essa daqui é aquele Graptocedum mediterrâneo mystery. Misericórdia, tá vendo, gente? Aí o pessoal chega aqui e fala, qual é o nome dela? Não lembro mal, tá explicado. Esses nomes cumpridos, diferenciados, é difícil de lembrar. E aqui vai ter umas bem interessantes aqui também. Olha isso aqui, pessoal. Que lindo que está essa daqui. Essa é a mesma que a gente mostrou agora há pouco com a cabeça maior, que eu falei que a gente não sabe a identidade dela. Olha isso. As bordinhas avermelhadas. Não sei se são Glaucas, de alguma espécie de Glauca. É algum parentesco aí da segunda. Quem souber, ajuda a gente. Elas ficam bem grandes, a cabeça delas. Aqui é uma Gavóides. Essa é a estrela. Isso aqui é aquele roxinho, né? Isso. O Royal Flush. Isso aqui é aquela Paquiveria Bia. Bem compacta também. Ela lembra bastante o diamante, né? Isso aqui é um dedo maior. Sim. A folha mais comprida. Bem grande. A matriz dela é bem grandona. Fica bem grande. Olha essa daqui também. Essa também temos dificuldades sobre a identidade dela. Bem diferente. Olha essa daqui também que eu acho. Ela é bem parecida. Lembra um pouco a cetosa. Se eu não me engano é... Queeveria Bombicina. Ou eu queeveria Leucotris. Alguma coisa do tipo. Ela tem a folha um pouco mais fininha. É. Ela tem bem fininha. Ela é mais fácil de ter ela do que a outra. Ela é mais simples do que a cetosa, né? Isso. E essa repolhuda aqui? Blue Waves. Essa aqui é a Blue Waves. Um show de bola essa menina, né? Linda, linda, linda. Dificuldade na muda também. É por decapitação. Ou da haste floral. Ela não pega de folha comigo, pelo menos, né? Vai que tem. Alguém que tem experiência aí diferente. Ajuda a gente. Daí aqui a Cedeveria Fanfare. Maravilhosa. Ela não está tão grande. Ela fica bem grande a cabeça dela. Sim. A roseta dela fica enorme, né? Sim. Essa daqui que eu acho muito linda também. Sim. Essa daqui é aquela... Lembra bastante a Paqueveria Exótica. Não sei se é ela. Não sei também. É tanta espécie diferente. É. Faz confusão com essa de trás. Essa de trás também é bem parecida, né? Já é outra. Aquela não fica roxa. Essa aqui já fica roxeada ao sol. Depois nós dá a volta lá e mostra certinho. E essas são metálicas. Olha, essas daqui... Foi um amigo nosso, um... 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 Amigo do canal. Que deu de presente umas folhas pra gente. O Eldes de Minas, né? O Eldes, é. Acho que ele é de Minas. E aí ele me presenteou com algumas folhas. Olha lá, Eldes. Se você for ver como que elas estão. Não perdi uma folha. Só que aqui elas não ficam tão manchadinhas igual de vocês aí. Não sei por quê. As novinhas até saem. Não sei se o Lucas vai conseguir pegar. Deixa eu ver se dá pra mostrar. A folha mais nova aqui. E você vê que ela é manchadinha. Tem um pouquinho de mancha. É, ela deveria estar toda manchada. Mas ela vai pegando uma coloração igual a metálica. É uma variação da metálica isso daí. E aqui também dá pra ver um pouco. É. A diferença é que ela pega de folha. Enquanto a metálica só dá folha da haste floral. E essa aqui não. Ele me disse... É, eu vou te mandar. Vou te dar os presentes. E foi mesmo. Não perdi uma folha. Muito obrigada mesmo, Eldes. Cada folha aqui. Essa deu dois brotos. Essa deu dois. São todas dela. Logo, vou começar agora a fazer muda pra venda dela. Aqui ela deu três mudas numa folha. Olha como ela é generosa. Isso, era uma folha só. É. Aqui ela deu uma. Lá, ela também deu duas. E lá, deu duas. Olha que bacana, hein? Então, salvou todas as folhas. Então, foi um presentão aí do Eldes, hein? Foi, foi um presentão. E por aqui ela é bem novidade mesmo. O Eldes tá sempre comentando no canal. É isso. Ele já tem quase de tudo. Sempre quando eu mostro o vídeo, já... Estou experiente colecionador, porque eu já tenho todas essas. Ah, mas é bom, né? É. Essa eu não sei quem é. Eu achei que é metálica, mas não é. Não. A gente vai adquirindo coisinhas novas e não sabe quem é. Tudo que é diferente vai... Vai, vai trazendo. E daí depois se perde no meio caminho. Depois a gente não sabe o que que é. Essa daqui lembra a Equeveria Mensa, mas eu não me arrisco, não. Também não sei. Essa também não sei. Essa daqui, olha isso. Que espetáculo de planta. Vai tá com... Sai não sei se é o masto floral. Vai sair o... Provavelmente mais o masto floral. Olha aí. Aqui é o... Ah, o doutor Cornelius. Olha a arvorezinha que vira. Muita gente não acredita. Acha que ela é aquela cabecinha quando compra no mercado ou em algum garden. Não tem tanta ênfase. É beleza, mas olha o espetáculo que ela vira. Vira uma arvorezinha mesmo. Lógico, essa planta já deve ter no mínimo de 5 para 6 anos. Essa é uma que o Lucas mostrava no canal. Lucas, no começo, no seu quintal. Era sua essa planta. É, essa daqui que saiu de lá. Você trouxe porque ela estava pequena, o vaso para ela. Daí você levou uma menor. Aham. E aqui ela virou essa arvorezinha. Olha só que linda, pessoal. Nossa, então faz tempo mesmo. Que eu tenho ela uns 4, 5 anos. No mínimo. Já, foi um dos primeiros vídeos lá atrás. Isso. A gila. A gila. Esse sedum aqui, gente. Ah, o sedum Hinton. Muito chatinho. Não tira folha. É só por broto. Mas é que qualquer coisa ele já morre, né? Até hoje fiz uma muda de venda. Daí o pé foi para trás. Consegui multiplicar dois vasos. Aí, florescendo. Linda. Linda, perfeita. Que show, hein? Só que muito. Muito delicado. Bem das difíceis mesmo. É, elas são complicadinhas. Para mim, elas estão sendo difíceis. Colher de prata. Colher de prata é um showzinho a parte, né? E aqui uma caranculata. Caranculata. Olha aí. Está bem verruguenta, hein? Muita gente pergunta sobre a muda de caranculata também. A gente, por haste floral, a gente faz pela folha. Mas com alguma dificuldade também. Só que daí ela não brota com caranqui nas folhas. Ela vai dar essas verrugas depois de um tempo. Enquanto que o broto decapitado do pé, que eu decapito a cabeça, e o broto sai no tronco, ela já sai com as folhas com verruguinha. Então, muitas vezes a diferença da muda está aí. Ah, temos que ver com... É o jeito que faz a muda, né? É, se for da folha, ela demora mais. Entendi. É que uma outra aqui, pelo jeito, está meio cristata, né? Ah, também não sei quem é. Sai foia para tudo que é lado. Sim, cristatou. Essa aqui, não sei, é uma lútea, não sei. Não, eu também não sei quem é, não. Ela é bem cinzenta, né? Sim. E aqui é outra dela, né? É, outra dela. E essas mais rosadinhas aqui? Então, essa ainda estou com dificuldade também. Estou replantando ela. Ela teve alguma coisa que agrediu ela, não sei o que foi, e replantei, agora ela está recuperando. Não sei o que é. Esse aí é o ônil aqui, gente. Sou apaixonada nele. Ah, é muito lindo. Ele é lindo e ele não tem aquela folha magrinha. Ela tem uma folha gordinha. É um pouquinho mais gordinha. Brilhosa, olha, não é tão peludada, veludadinha, peludinha. Ela é muito fofinha, linda. Bem diferente mesmo. Ah, que floral do Aranto, Lucas. O pessoal acha muito interessante. Talvez a claridade do sol não vai pegar o tom dela. Porque é a mãe de mil, né? É a mãe de mil. Olha aí que lindo, pessoal, a floração. Consegue filmar de assim, ó, de baixo para cima, ela fica linda. Vai pegar o sol. Aqui não vai pegar muito bem. É a claridade do sol. É. Ela é muito linda, essa planta. É uma praguinha, como se diz, porque ela aumenta rápido, mas a floração... Super comum. É. Todo quintal tem. Sim. Aí o mar de fantômes. Olha essa daqui. É. São outras que eu preciso de ajuda. Não tenho noção da ideia dela. Muito linda. Aqui tem um vaso de querência, Lucas. A gente acabou pulando ele. Ah, é. Que velha querência. Muito delicadinha. Ela aqui é um showzinho, hein? Essa ainda não tem o muda para venda. A gente vai começar a decapitar agora. Que outra aqui que está saindo arte floral, ó? Então, essa, elas são bem propícias a fazer isso. Não é echevera pálida, é da família, só que é da folha fina, estreitinha, ó. É a folha mais comprida, né? É, e ela tem a folha mais cheia de folha, tá vendo? Ela forma uma roseta mais fechadinha. E todas elas, as minhas pelo menos, terminam em haste floral. E daí eu perdi a cabeça mãe e enche de broto. Runeone. Essa aqui é a Runeone, ó. Bem bonita. Essa planta aqui, Lucas, até que se o pessoal souber quem é o nome dela, ela é uma planta mais procurada na nossa região. Ela é muito bonitinha. Uma Calanchoy, né? Ela é da família Calanchoy. Mas olha que linda essa florzinha dela. Ela ainda não abriu. Diz que tem um valorzinho até agregado nela. Ó, aqui ela vai abrir uma boquinha agora. Essa aqui ainda não abriu. Vou ter algumas mudinhas local pra vender, só local mesmo. Olha que linda, pessoal. Não sei qual que é a identificação disso, não. É, ela não é uma planta tão comum. Consegui uma muda dela e já formei algumas. Isso daqui, que diferente. Também não sei o que é. Eu fui comprada no meio de suculentas. Olha por baixo dela. Nossa, que legal. Olha aí como é avermelhado. Nossa, nem eu nunca tinha visto isso aqui. É, porque você olha de cima pra baixo. Eu comprei ela por isso mesmo. Olha que legal. Vou tentar fazer muda por folha agora. Muito bacana. Por corte. Aqui tem uma planta interessante, ó. Pra quem conhece a... Topsy Turve. Topsy Turve. Fica brabo. Muita gente fica chateada porque ela enche de mudinha. Mas tenha paciência e deixa ela crescer. Ela vai virar uma arvorezinha, ó. Olha que legal. Vamos lá cuidar dela. Que ela, com o tempo, ela abre o cristata dela. Ela fica muito monstruosa, né? Depois ela, com o tempo, ela cresce e abre e vira essa arvorezinha. Então, tem que investir nela também. É muito bacana ela. Muito bonita. Mais uma verdona aqui. Uma verde gigante, que eu não sei quem é também. Puxa a ponta das folhas a vermelho, né? Acho que o Lucas tá fazendo sombra e não vai ver. É. Não sei se tá dando pra ver. É que se eu venho pra cá... É, e vira. Isso. Fica melhor, ó. Mas é muito linda. É bem grande ela. Aham. Pelo jeito é parente da gavoides. Provavelmente. E aqui um vaso cheio aqui do cedo hispânico, ó. Muito lindinho esse cedo aqui também. E aquela outra paquiveira que a gente tá mostrando do outro lado, ó. Essa daqui já adquire uma coloração um pouco mais... Azulada com rosa. Azulada com rosa. Quanto a outra fica mais cinzentadinha, né? Sim. Olha aqui ela. Eu não me engano, uma dessas é a paquiveira exótica, mas... Não tenho certeza, porque tem muitas paquiveiras parecidas. Essa grande. Eu não sei quem é também. Muito linda. Muito show, hein, essa daqui. Também trouxe do Rio Grande do Sul, o Cactaro Roche. Ela tem bastante coisa diferente mesmo, né? Tem. E essa daqui tudo rajada. Também veio de lá, o Cactaro. Na verdade ela acho que ficou monstruosa. Não era assim, né? Eu acredito que não, porque eu não lembro dela assim. A gente vai mudando ela de lugar, ela de vaso e de terra, ela vai mudando. Mais uma lindona aqui. Também veio de lá. Essa é a mesma da de trás. Mesma daquela ali, né? Isso. Essas daqui que eu mostrei, do outro lado. A Vambren, também está muito bonitinha. Que velha a Vambren. Agora são vários vasos dela, né? Aham. Tem uma até, se você andar um pouco mais celular, olha isso, a floração dela. Ah, a flor dela é bem laranjada. Olha isso. Muito linda. A minha lá em casa está enorme. É, ela ficou grande. Essa já está maior a cabeça, ó. Aham. Olha aí. Muito show, pessoal. Também não sei a ideia dessa daqui. Interessante ela. Filmar mais assim para mim não tampar aqui, fazer sombra nela. Isso. Olha aí que linda. Bordinha bem avermelhadinha. Bem avermelhada. Enquanto que essa outra de trás, ó. Essa já não... Também não tem. Já é outra. É mais verde. E é mais aberta. Muito linda também. Mas não sei quem é. Falei para vocês, num outro vídeo, que a maior parte das minhas plantas tem toda a mesma identidade. Não sei quem é. É aquele Sedum, né? Sim. Acho que é o Maquinoy, não tenho certeza. Também não. Blue Prince. Isso. E aqui é aquela calha argente, né? Nessa alma montando. É. Mostrando. Olha a floração dessa, gente. Olha que espetáculo. Muito show. Essa também, eu fico na dúvida em relação à ideia dela. Não sei. Minha flor é amarelinha. E olha o naipe das flores. Da folha dela, grande, opaca, cinzentada. Não dá para entender quem ela é, o que ela quer. E essa daqui, então? Olha que diferente. Olha que diferente. Do Rio Grande do Sul. O pessoal que é... Meio marronzada, né? Mais experiente aí na identidade, já vai falar rapidinho essa daí. Ela é bem amarronzada. É linda demais. O interior mais lilás. Ela tem uma cor já puxando para um chocolate. Não sei. É muito linda. Muito show mesmo. As branquelas são as cunione. Olha aí. Essas aqui estão grandes, hein? Está. Que linda, pessoal. Mais um espetáculo da Angel. Olha isso. Vira uma arvorezinha, né? É. Angel é Angel, né? É maravilhosa. E ela não é muito demorada, né? Para crescer. Não. E ela brota de folha também. Só que ela exige um pouco mais de cuidado com água, né? Se ele judiar dela, ela... Então dá bastante cuidado. É. Uma crássula falcata. Agora olha o mimo dessa planta, gente. Para quem conhece, sabe o tamanzinho dela. A gente gosta até de usar a mão para ver o tamanho dela. Parece uma piramidizinha, ó. É. Nossa. É um espetáculo. Muito show. Pegando o sol, ela fica mais vermelhinha por baixo. Não por cima, também por baixo das folhas. Olha as folhas dela aqui, decapitadas aqui, ó. Por baixo dela, como ela fica colorida, ó. É. Fica bem vermelhinha. Uhum. Florzinha aberta. Essa eu não sei também. Essa aqui eu tinha descoberto. O nome é glote, filo... Ah, um nome bem complicado. Também veio do cactário roxo. Uhum. Essa é aquela crássula... Capitela, né? Que é outra variedade. É outra variedade. Essa é aquela compacta roxa, não é a vermelha. Uhum. Agora eu não lembro. Aqui atrás a gente tem a rainacada, que tá um show. Nossa, a rainacada tá enorme. Tá. Vai dar uma haste floral também. Filmar daqui, daí eu não faço sombra. Olha isso, pessoal. E essa outra aqui. Também não sei quem é. Olha que lindo. Faz uma... Uma rosetinha bem... Sim. Fechadinha, ó. O Dr. Cornelius. Orelha de xereque. Esse senese aqui, que eu acho muito bonito. Lindo. Ele é bem branquinho, ó. Chato de fazer muda. Se alguém tem segredo aí, por favor, ajuda a gente. De folha ela não me brotou comigo. E é bem lentinho, né? Eu acho que é só por corte e por muda mesmo. Nessio Haworth. Essa daqui é aquela rubro marginata. Isso. Também é uma graça, pessoal. Com haste floral. Olha aí. Muito linda. A hastezinha dela. Essa roxa eu comprei como importada, essa, Lucas. Qual? Essa? Eu não... Eu esqueci. É o nome dela. Mas eu tenho ela na mensagem. Eu tenho que pôr no... Na identificação da plaquinha. É uma importada. Olha só. Muito linda. E grande, né? Aham. Talvez a pessoa não tenha noção do tamanho da planta, porque não sabe o tamanho que é o vaso, ó. Daí com a mão vai saber que ela é grande. É uma cuia grande. Dá pra ver. Olha a de trás. Essa daqui também tá um show, hein? Tá. A folha dela é bem brilhosa. E essa daqui é a decora? Não sei. Eu sei que é uma varia gata agora. Lembra um pouco, né? Sim. Aqui algumas arvrinhas de orelha tchereque. O feijãozinho que eu mostrei no outro vídeo. Essa daqui também tá bonita, hein? Essa é uma outra planta já. Pra variar, as arapuá continuam aqui. É uma outra espécie de pacifito. É uma outra espécie de pacifito. Lembra bastante o ovífero, mas não é. Não é. Tem a folha um pouco mais achatadinha. Essa eu também trouxe lá do sul, do cactário roxo. Aqui igual aquela que nós mostramos ali, né? Sim. Olha que linda. Essa eu fiz troca com uma amiga, prima de uma amiga minha da cidade aqui, que ela trouxe de São Paulo pra mim. Logo lá no começo. Minha primeira cantinha de estufa. Mas eu não sei quem ela é. Tem até um tempão já, então. Tem. Tem uma aloe florescendo aqui, ó. A aloe rau, ó. Linda. Olha aí a florzinha dela. Ela tá enorme. Tem até uma mudinha aqui na haste. Ela dá. Uma orelhona de burro aqui. Tá aí no meio. Tá interessante. Umas glaucas. Onde é que é crepúsculo, né? Sim, crepúsculo. Olha aí como ela tá com uma coloração bem bonita aqui, ó. Aí aqui atrás, Lucas, tem essa daqui. A gente também não sabe quem ela é. Eu tenho ela no cinza, marrom. Essa é a verde. Olha que espetáculo essa planta. Que legal. Vem pra cá. Deixa o sol bater aqui. Daí ela vai dar o brilho. Olha o brilho dela. Ah, é verdade. Ela é bem brilhosa, hein? Não tenho ideia do que é isso aqui também. Não, não tem como não. Daí aqui tem uma Sinocrasla iunanensis. Essa mais escurinha aqui. Daí tem essa outra também, que fica bem chocolate. Marrom, verde, vermelha. Essa daqui eu descobri o nome. É CD Véria Jet Beats. Ah, é só escrever na plaquinha agora. Então tá fácil já. Eu fui fazer um vídeo e acabei descobrindo o nome dela. Olha aí que bacana. linda ela, bem compacta. Sim. A racemosa. Essa daqui também é daquele outro. É. Tem a folha um pouco mais achatadinha. Sim. Daí aqui é velha Cocínia. Olha aqui a flor dela, essa daqui. Isso. Olha aí que linda. É linda a coloração dela. Muito linda mesmo. Olha, o botãozão é grande. Que legal. Olha a outra aqui florescendo. Olha aí que lindo, pessoal. Ela é linda demais. Muito show, hein. Também não sei o que é isso aqui não. Ela é bem miudinha, a roseta. E essa daqui? Essa também trouxe de fora. Linda. Dá uma flor vermelha muito linda. Não sei o que é. Eu acho que não seja suculenta. É, talvez nem seja. Não. Mas estava no meio. Eu comprei ela e trouxe. O C do Mendonzai. E esse daqui? Então, não sei. Olha, tem um galho bem envermelhado. Quanto mais sol, a folha dela todinha fica vermelha fora no choque do sol. Ela fica inteira vermelha. Muito linda também. Tem mais algumas espécies de eônio aqui. Se não me engano, eônio balerina. Alguma coisa do tipo. É, Lucas. Você sabe. Eu não sei. E essas marrons aqui? Então. Uma leva de plantas aí. E realmente temos dificuldade. Olha aqui outra. Essa aqui está maior zona. Olha como brilha também a folha dela. Muito show, né pessoal? Mas, o vídeo está ficando bem longo. Eu já vou finalizando por aqui. Antes que acabe o espaço aqui da memória de celular. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, então. Valeu! E aí